Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo no canal para vocês, um vídeo que eu sei que muita gente está querendo ver, que é o comparativo com mais detalhes aqui do Super Saiyajin 3 2.0 da SH Figuarts versus o Super Saiyajin 3 1.0, que no meu caso aqui é da Tongue, mas é igualzinho da Bandai, tão feio quanto o da Bandai. Então a comparação é válida na minha opinião e vai tirar a dúvida de muita gente com toda certeza esse comparativo aqui. Começando pelas caixas, no fundo, a gente pode ver claramente que a caixa da versão do 1.0, ela é um pouquinho menor, ela é mais baixa um pouquinho que a versão do 2.0. A largura é a mesma e a profundidade elas tem um pouquinho de diferença como eu mostrei no review do 2.0. Questão de visual, aí vai de cada um, tem gente que realmente detesta o novo visual das caixas e não gosta e não gosta, pronto, acabou. Gosta do visual antigo das caixas, então aí vai de cada um mesmo, não vou dar ponto positivo para ninguém aqui nesse caso, é muito pessoal mesmo. Itens. Os dois vêm com uma base de suporte para cada um, beleza, maravilha. Agora, olha a diferença de peças extras, galera. O 1.0, ele só tem uma cabeça extra, um rosto só. Não estou contando o que acompanha a peça, estou contando o que está de extra. Enquanto isso, o 2.0 a gente tem 3. Mãozinhas, o 1.0 tem só 5 e o 2.0 tem o dobro, galera, tem 10. Tipo, são muito mais peças no 2.0, sabe? Só que agora vem a parte mais falha do 2.0, que é a falta dos effects. Que isso 1.0 ganha. Que é a expulsão do Ki, do Super Saiyan 3, que é maravilhosa. É um dos effects mais bonitos de toda a linha Dragon Ball Z, que é a Figuarts, por sinal. Que não vem no 2.0. Ô, Bandai! Mas que mesquinharia, era só dar um Ctrl-C, Ctrl-V no negócio aqui. Ninguém ia se importar, não, de ser igual. Olha que sacanagem, cara. Não vem com o effect nenhum o 2.0, e o 1.0 tem esse effect maravilhoso aqui. Quem ganha aqui? É difícil, porque duas cabeças e cinco mãos a mais substituem um effect desse. Isso aí vai de cada um. E a figura em si, aí, é... Cara, eu acho muito difícil ter alguém que prefira 1.0. Eu não vi ninguém. Se tem, é minoria. Porque, cara, só de bater o olho, você vê que o 2.0 é todo melhor, velho. Não, não, não... Sabe? É até questão de tecnologia, sabe? O 1.0, se eu não me engano, ele saiu em 2012. Ou, acho que em 2013. Quase certo. Tipo, faz um tempo já, né? A tecnologia deles, eles aprimoraram isso já, né? Tanto que, olha só como é que ele saiu agora. Não é todo 2.0 que é melhor que 1.0 em tudo. A gente vai ver, principalmente, isso no review do Vedita, Scouter. Mas a gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando do Super Saiyan 3. Nesse caso, na minha opinião, o Super Saiyan 3 2.0 é totalmente e completamente melhor que o 1.0. Eu gosto da cor do cabelo do 1.0. Eu gosto dessa cor fosca, como eu disse. Eu gosto. Mas não me incomoda a cor de shader aqui do 2.0, tá? Não me incomoda. Então, fica elas por elas. Questão de articulação. O 2.0 ganha de lavada, lógico. O corpo é de uma nova geração. O antigo é a articulação mais limitada, né? A articulação é antiga. Então, é claro que perde também nisso. Ó, só pra mostrar pra vocês a diferença, galera. Ó, o tanto que a perna do 1.0 vai. Ela só vai 90 graus. A perna do 2.0... Olha, o corpo tá reto. Olha o quanto ela sobe. Entendeu? É muito mais... A articulação disso aqui é muito superior. Entendeu? É muito melhor mesmo. Então, as poses aqui ficam muito mais dinâmicas. Ele fica muito mais parecido com o que é o Goku Super Saiyan 3 no anime do que... Em Dragon Ball Z do que o 1.0. Coloração, é claro que perde. É uma unanimidade que todo mundo reclama da coloração do 1.0. É toda errada. Aqui tá totalmente certa. Então, é... Era um versus... Meio covarde esse aqui, né? Porque eu acho que é a unanimidade que o 2.0 é melhor. Vai ter gente que vai preferir o 1.0? Vai, claro que vai. Mas... Tanto é que derrubou o preço dele. Nesse cara aqui valia... O da Bandai... Eu já vi gente vendendo por R$600,00, sabe? Aí... Agora não vale mais. Vale R$300,00, R$300,00 e pouquinho. Derrubou bastante o preço dele. Quase equivalente a esse. Então, não compensa mais, sabe? Compensa se você é completista. Quer ter todas as peças da linha. Tipo... Sabe? Não importa ser repetido se não é. Eu... Não tenho espaço pra isso. Na minha coleção, sabe? Eu não consigo. Então, eu vou vender esse aqui... Pra eu conseguir comprar outros, entendeu? Pra ter mais review no canal. Ah, eu preciso pagar o Tenshinhan. De dezembro. Eu não comprei ele ainda. Então, eu vou com dinheiro desse aqui. Eu vou pagar o Tenshinhan. E é isso que eu vou fazer. Mas é aquela coisa. Pra quem quiser manter 1.0 na coleção. E não quiser de forma nenhuma o 2.0. É válido também, de qualquer forma. A gente também não pode menosprezar as coisas, né? Afinal de contas... Ele satisfez a nossa coleção por muito tempo. Né? Não é porque saiu o 2.0 também que a gente vai jogar no lixo. Eu vou... Não vou ficar com os dois. Porque eu prefiro o 2.0. Mas tem gente que não vai preferir. Não vai pensar dessa forma. Até porque um dia também... Pode ser que saia o 3.0. 4.0. E aí esse aqui vai ser feio. Entendeu? É sempre assim. Sempre vai melhorando a tecnologia. E o anterior vai acabando ficando feio. Vai ficar... Ficando obsoleto. Então o novo tende a ser mais atraente para a gente na coleção, né? Mas pode ser que o 1.0 acabe ainda sendo mais atraente para algumas pessoas. Então... Que mantenha o 1.0 se te agrada mais. Mas a minha opinião é que o 2.0 esmaga o 1.0. Mas e aí galera? O que vocês acharam? Eu sei que mais gente nesse momento que estão assistindo o vídeo tem o 1.0 ou viu pelo menos o 1.0 de perto. O 2.0 ainda é novidade. O que é que vocês acharam? Qual vocês preferem? O 1.0? O 2.0? Lembrando que esse é o 1.0 e esse é o 2.0, tá? Pode ser que alguém ainda não saiba, né? Mais uma vez eu repito. O meu 1.0 é flango, tá? Ele é pirata. Ó. Da Tong. Só que é igualzinho da Bandai. Não muda praticamente nada. É tão feio quanto. Tem os mesmos problemas de cor, entendeu? Não foi difícil eles copiarem o da Bandai. Então ninguém está vendo nada muito diferente aqui se não fosse o da Bandai. A única diferença grande aqui é a caixa. Aqui está tudo escrito em inglês, bonitinho. Aqui o da Bandai. Esse aqui não. Está tudo em chinês. E aqui o incrível e maravilhoso 2.0. O único problema dele realmente foi, como eu disse no review, é a altura dele. Aqui não dá para perceber muito, talvez, né? Não sei se... Talvez dê para perceber um pouquinho que o 1.0 é mais alto que ele, né? Pouca coisa. Enfim. Mas não é... Não desabona o 2.0 jamais. Gostaram de ver aqui então o vídeo comparativo dos dois Super Saiyan 3 da linha SEGA Figuarts? Legal, né? Espero que tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado de assistir. E é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou, curte aí, compartilha, comenta. E como eu disse no review, se você não é inscrito, se inscreve para ajudar o canal. Curte aí, compartilha, comenta, né? Vamos ajudar o canal a crescer mais. E assim tem mais reviews e mais vídeos aqui no canal. Mais tempo aí durante o mês. Beleza, galera? Então é isso. Fico por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Abração. Fui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.